Se fosse fácil, não seria Libertadores. E se fosse impossível, não seria jogo de timão. A força alvinegra sabe o que precisa fazer. Então precisa fazer o que sabe, vencer e se reerguer. Quarta, depois de Terra e Paixão, Argentinos Júniors e Corinthians é Libertadores na Globo em busca da glória eterna. Se fosse fácil, não seria Libertadores. E se fosse impossível, não seria jogo de timão. Quarta, depois de Terra e Paixão, Argentinos Júniors e Corinthians. Se fosse fácil, não seria Libertadores. E se fosse impossível, não seria jogo de timão. A força alvinegra sabe o que precisa fazer. Então precisa fazer o que sabe, vencer e se reerguer. Amanhã, depois de Terra e Paixão, Argentinos Júniors e Corinthians é Libertadores na Globo em busca da glória eterna. Se fosse fácil, não seria Libertadores. E se fosse impossível, não seria jogo de timão. Amanhã, depois de Terra e Paixão, Argentinos Júniors e Corinthians. A Libertadores avança, mas não espera ninguém. O rubro negro carioca não pretende ficar pra trás. Quer bater os chilenos mais uma vez. Só que esse é um jogo de Libertadores no território do rival. Quarta, depois de Terra e Paixão, Milblense e Flamengo é Libertadores na Globo em busca da glória eterna. A Libertadores avança, mas não espera ninguém. O rubro negro carioca não pretende ficar pra trás. Quer bater os chilenos mais uma vez. Só que esse é um jogo de Libertadores no território do rival. Amanhã, depois de Terra e Paixão, Milblense e Flamengo é Libertadores na Globo em busca da glória eterna. Fala, galera. Amanhã tem noite de Libertadores aqui na tela da Globo. Jogo bom. A Argentina Júnior e Corinthians se enfrentam pela quarta rodada da competição. Mas o momento do timão é complicado. A equipe está a sete jogos sem vitória. Ainda não venceu sob comando do técnico Wanderlei Luxemburgo. E precisa muito conquistar os três pontos na Argentina pra poder continuar pensando em classificação pro mata-mata da Libertadores. E o jogo é difícil porque o adversário é muito forte. O argentino Júnior está invicto na Libertadores. É o líder do Grupo E e venceu o Corinthians em Itaquera. Mas e amanhã? Quem leva a melhor? Os donos da casa ou o Corinthians vai conseguir se restabelecer? A gente descobre isso juntos às nove e meia da noite aqui na Globo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Fala galera, tudo bem? Passando aqui pra lembrar que amanhã o Flamengo tem mais um compromisso pela Libertadores. Desta vez fora de casa contra o Nublense. Essa já é a quarta rodada da fase de grupos. Quando todos os times já se enfrentaram e voltam a se encontrar. O primeiro jogo entre o Nublense e o Flamengo no Maracanã marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli no time rubro-negro. O Flamengo venceu por 2 a 0 com dois gols do artilheiro Pedro. E o Bense e o Flamengo é amanhã, nove e meia da noite, logo após Terra e Paixão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A transmissão da Comebol Libertadores 2023 na Globo é um oferecimento de Santander, a gente assumiu essa dívida a ajudar você em cada momento de vida. Nova Chevrolet Montana, a picape menos pera e mais fora. Claro, internet com fibra mais rápida em download. Shopee, quer cupom? Olha, olha, olha na Shopee. E Esportes da Sorte, é muito mais que vete. E Esportes da Sorte, é muito mais que vete.